Calça jeans, cintura alta. As principais ofertas, sempre de forma direta e rápida ao assunto. Queremos trazer sempre novidades e temos o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento do Brasil. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. A estimativa de prazo de entrega é informada pelo EEP. Ela é calculada automaticamente pela plataforma. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Obrigado.